To the song is called Influência do Jazz, by Carlos Lira. Do lado, cadê não tem mais? Cadê o tal xingado que mexe com a gente? Coitado pelo corpo, voltou de repente, Influência do Jazz. Quase que morreu e acaba morrendo, Tá quase morrendo, percebeu? Que o samba balança dilatou, O Jazz é diferente, da frente e pra trás, E o samba empolgou, torcou, meio torto, Influência do Jazz. Do ar, do cubano vai, do lutando vai, Complicando vai, 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 sai, Carabaço, pobre, São Paulo, Falta lá no morro, Pede, seu cromante nasceu, Pra ter o samba com notas de mais, Não pega um soma torto, pra frente e pra trás, Vai ter que se virar, pra poder se livrar da Influência do Jazz. Aplausos 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 Que mexe com a gente, foi um amor De repente, a doença do jazz Quase que morreu E acaba morrendo, tá quase morrendo Não percebeu São com a balança de um lado pro outro O jazz é diferente, pra frente, pra trás E só uma dor, de repente, a doença do jazz No ar, no pano, vai Com o cão, não vai Ver o cão, não vai Vai, no portão, não vai Sem descanso, não vai Samba, não vai Atenção, pode ver Volta lá pro outro Pede ser o cão, onde nasceu Pra não ser um samba, comandas demais Não ser um samba, comandas demais Não ser um samba, comandas pra trás Vai ter que inspirar, pra poder celebrar a influência Virar pra poder celebrar a influência Virar pra poder celebrar a influência do jazz O 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 entre É composado por Cazuza, ele é muito famoso no Brasil. E é chamado O Nosso Amor, A Gente Invenda. Eu acho que eu posso dizer que é sobre um amor louco ou algo assim. Eu posso ter uma ideia, mas... O teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer. E o meu vozes de cérebro, você não pode ver. Que no meu mundo, um troço qualquer morreu. Um corte lento, um profundo. Eu não sei... O nosso amor é uma mentira. Mas se desmaiu. E eu vou agarrar a gente pensar. Eu não desisti. Te ver não é mais tão bacana. Vou fazer o meu passado. Você tem uma boa prova. Parece que fugiu de casa. O nosso amor é uma mentira. Mas se desmaiu. E eu vou agarrar a gente pensar. Eu não desisti. Eu não desisti. E eu vou agarrar a gente pensar. Eu não desisti. Eu não desisti. O nosso amor é uma mentira. Deslaí e quando a cara de diferença Ele nunca existiu Aplausos